Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Yacht Club de Santarém. Acabei de chegar. O Yacht Club é tipo um... como é que se diz? É um porto naval, onde tem várias lanchas. Aqui as lanchas, é. E a gente está indo para uma praia pegar um pôr do sol. E hoje o dia está lindo. Dá uma olhada aí no sol. Acho que dá de fumar, né? Desculpa o barulho do vento. Sabe como é, né? É região de vento e praia, só barulho. E a gente veio nessa caveira. Ele vai pegar a lancha, o rapaz ali, o Nelson. E nós vamos lá. Vem comigo, galera, para o passeio. Vem. A gente vai pegar essa pequena lancha aqui. Atenção, Patrícia, na hora de subir. Mas não me grave assim. Está gravando. É vida real, como diz a Lisone. A gente vai nessa lancha. Oi, meninas. Acabei de entrar na lancha. Daqui a pouco a gente vai decolar. A Patrícia mostra aí os doces. Doces. Aqui é bolo de macaxeira, é? Isso aqui é aquele doce que tem uma goiaba, goiabada. Uma delícia esse docinho aqui. E esse daqui é um doce que o Edese disse que é igual um empadão, Edese. Biscoito amanteigado. Esse também é amanteigado, mas é açucarado. E o bolo de milho aqui, que a gente comprou. Antes de milho. Ali para a praia do Carapanari. Que é uma praia linda, que tem uma vista linda. É. Atenção, gravando. Ó, vai ficar barulho de vento, galera. Vai ficar barulho de vento. Eu estou indo aqui de cima. Essa pontinha aqui que a gente vai parar agora. É aqui que a gente vai descer? Uh! E para você que está assistindo esse vídeo, tá? Primeiramente. Gente, é muito lindo. É muito, é muito, é muita emoção. É muito lindo isso aqui, gente. A gente precisa vir no Pará e pedir para visitar essa área aqui. Essa região. Chegando aqui na praia do Carapanari. Olha só essa beleza natural na Amazônia. Olha só, gente. Pega a máquina, bate foto, Paty. Gente, que lindo. Estão voando. Que pena. Vai lá, Catrícia. Ah, que pena. Olha só, gente, essa praia. Que linda que está. A gente acabou de descer aqui na Lancha. Poxa, Patrícia. Que pena. Mas bate eles no céu mesmo. Gente, olha só. Olha só. Olha só. Olha só que lindo. Ali é a Casa do Saulo. Mas será que está aberto hoje? A Casa do Saulo é lá. Aonde? Ah, é para ali. Pois é, o pôr do sol lá é lindo. A gente se aproxima e eles vão embora. Olha só. A gente se aproxima deles e eles vão embora. Depois eles voltam para o mesmo lugar. Eles vão sentar de novo. Se você acha que não conhece o paraíso, gente, pode tirar um dia na sua agenda, na sua vida, para conhecer esse paraíso chamado Carapanali, Praia de Água Doce da Amazônia. E aí, meninas. Eu já coloquei o biquíni. Já coloquei a saída. Já vou fazer as fotos aqui com a Pátia e os selfies. Olha se está nos selfies ali. Pátia, manda beijo para as meninas. Gente, está muito bom. Ah, quero mandar beijo para a Eliane Castro. Minha linda, beijo para você. Beijo para a Neide. Viu? Neide Pérez. Linda Barbosa, beijo. Luciane Duopelli, beijo. Saudade de vocês. Muitas saudades. Gemima, beijo na minha prima linda. Jajá, que é a Jasmine filhota dela. E... Val, não precisa nem falar, né? Minha amiga que eu amo. E a Eliane, que brevemente já vai ver os babies na mão, nos braços dela. Olha que fofa. Beijo, Sofia e Nicolas. Música... Meninas, a gente acabou de sair dali daquela ponta, porque a gente vai numa outra ponta. A Patrícia está fazendo foto. Dá uma olhada. Vai. Dá tchau lá para a Xenima. Escolhe para quem que vai dar o tchau. Manda beijo para a senina que conta desse. Gente, Eliane, Xenima e Val. Vamos um pouquinho. Pega Benilde, Xenima, Val. Vou, vou. Música... Oi, gente. A gente acabou de chegar aqui na... A gente vai subir ali para ir para a casa do salto, mas o sol está indo embora. Eu acho que não vai dar tempo da gente nem fazer foto mais. Vamos lá, galera. Vamos tentar ver se a gente faz alguma coisa. A Paty está indo lá na frente conversando com o menino da lancha, o amigo dela. Ai, olha só onde está indo embora. O pôr do sol. Ai, meu Deus, eu amo. Que lindo o pôr do sol, gente. Que lindo. A gente vai subir por aqui. Aqui é um trapixo. É um trapixo e a gente vai subir por aqui. Está escuro já. O restaurante é lá em cima, mas eu acho que está fechado hoje. A gente acabou de chegar lá do restaurante está fechado. Então, a gente veio nessa ponte, nesse trapixo, para fazer a foto do pôr do sol. E olha só. Tem um avião aqui que está fazendo barulho. Essa é a Praia de Água Doce do Carapanari. Oi, meninas. Eu vou me despedir de vocês nesse passeio maravilhoso. Com aquele pôr do sol, como sempre, né? Nesses lados daqui a gente vê todo o tempo esse espetáculo da natureza que é o pôr do sol. E ali tem uma canoa com alguém pescando, mas está tão longe que não dá para ver. E aqui a gente só escuta o barulho das cigarras cantando, acho que dos pássaros que já vão dormir. E é isso, gente. Nós estamos na Amazônia. Brasil para Brasil. Beijo, meninas. E até o próximo vídeo.